Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site comprarorquideas.com.br Hoje tem mais novidade aí, tem planta vindo floração E eu separei algumas plantas aqui, é finalzinho de lote Fazer um precinho legal pra vocês, aproveita aí Bom pessoal, antes da gente prosseguir aí com o vídeo Ontem, dia 12 de janeiro de 2020 Encerrou aquela promoção onde a pessoa fazia o cadastro no aplicativo E já ganhava ponto, tá? Então todo mundo que tava com o cadastro certinho Já recebeu os pontos e dá pra vocês consultarem os pontos de vocês Aí no aplicativo, tá? Quem tiver dúvida de como fazer pra poder consultar Eu vou deixar o vídeo aí pra vocês agora Que o Lucas fez, mostrando passo a passo como consultar os seus pontos No clube Orquedas e Afins Música Música Viu aí como é facinho? Então é só entrar lá e consultar seus pontos Lembrando que até agora eu só consegui acreditar os pontos da promoção Que era fazer o cadastro e ganhava 3 pontos Então de hoje pra amanhã eu vou computar os pontos de quem comprou no site Ou seja, a cada R$35 em compras no site Do dia 3 de janeiro pra cá, a pessoa ganha um ponto Então nós vamos fazer agora a segunda computação Que é a parte das compras que as pessoas fizeram Então vai acompanhando aí que logo logo vai entrar seus pontos Lembrando que se você fez o cadastro e os pontos não entraram O da promoção até a data de hoje é porque o cadastro ficou incompleto Aí infelizmente a gente não consegue mais prorrogar Já foi prorrogada a primeira data Pra mais dois dias Agora o pessoal da pontuação das compras A gente vai ver caso a caso E aí se tiver alguma pessoa com o cadastro incompleto A gente vai contatar Pra que finalize o cadastro e possa receber os seus pontos Bom pessoal, então vamos lá Vamos falar aí das promoções do dia Tem bastante coisa legal, vou mostrar pra vocês Começando pessoal, é a BLC Dolfang Olha que coisa linda gente Planta enorme, elas estão entrando em floração agora Inclusive eu tenho uma com botão Planta maravilhosa, com botão A primeira pessoa que comprar já leva essa daqui Veio um lote com seis plantas somente Só uma veio com botão já formado As outras estão a florescer Não consegui parar pra olhar se já tem espato ou não Mas uma tá com botão, quem comprar primeiro tá aí Dolfang, leva uma toceira dessa bonita Desse jeito aí que vocês viram Por R$69,90 Planta maravilhosa, muito bonita mesmo Vale a pena conferir Pessoal, uma outra planta que chegou pra gente Uma planta que o pessoal pede muito É a que mais vende hoje em dia no mercado livre Que é a Cymbidium Kiwi Midnight Conhecida aí como Cymbidium Negra Vocês estão vendo aí na tela a foto da floração Pessoal, prestem atenção A muda dela custa R$49,90 Pela raridade da planta É uma planta novidade no mercado Por isso ela vem cara pra gente E fica com esse preço Não é planta adulta É uma muda É uma planta que vai levar mais ou menos Dois anos a florescer Então tá aí Muda de Cymbidium Negra Novidade no mercado Pra quem gosta de Orquídea Terrestre Quem gosta de Cymbidium Quem gosta de Orquídea Negra É o mais em conta que vocês podem encontrar Das mais exóticas Das mais diferentes Tirana Maxilares com Chiana Que é a mais comum Uma planta dessa adulta é bem cara Então quem tiver interesse Aproveita aí a muda Vale a pena Dois aninhos de paciência Lembrando que Orquídea também é a arte da paciência R$49,90 Leva uma muda de Orquídea Negra pra casa Pessoal Tá saindo Essa daqui Essas que eu passei pra vocês até agora Sai tudo no nosso site Tá Tem uma que tá saindo no Mercado Livre Que é a Bromélia Vermelha Tá Ó Bromélia Vermelha Lindíssima Bem encorpada Bem grande Saindo no Mercado Livre Gente Por R$24,90 Tá Da Bromélia Vermelha Eu tenho aí Cinco unidades E eu tenho A última unidade Da amarela A flor já tá passando Tá vendo Mas tá aí Bromélia Amarela Também encorpada Também Mesmo valor R$24,90 Quem tiver interesse O link tá aqui na descrição do vídeo Ela é uma planta epífita Assim como a Orquídea De cultivo extremamente fácil Pessoal Próxima planta aí Saindo lá no nosso site É a Gongora Tá Sobraram somente duas plantas Ela tem alguma variazinha Uma folhinha Que precisa cortar Mas tá com um precinho bem legal R$29,90 Planta já adulta Tá Tem duas plantas só São as menorzinhas Que sobraram Por isso o preço tá bem baixinho Tá Quem tiver interesse O link aqui na descrição Pessoal Sobrou a última Lipares nutans Tá Floração tá passando Também é uma A menorzinha Que ficou pra trás Saindo aí Por R$39,90 A Orquídea A Orquídea é bem rara Olha a cor do bubo dela Que diferente Não tá morrendo Não tá doente É assim mesmo Então aproveita aí Última unidade Lélia É uma Sanguínea Ou rubra Não veio identificada É planta de sementeira Tem três unidades Dá uma olhada No tamanho disso Gente Olha o tamanho Saindo por R$89,90 Tá As três estão grandes Essa daqui É a maior de todas Quem comprar primeiro Leva ela Tá em floração A floração pode abortar No transporte Mas olha a flor Que coisa linda Gente Então tá aí É uma lélia de sementeira Rubra Ou flâmia Esse último lote Veio sem identificação Quem tiver interesse O link tá aqui na descrição Lembrando que Por ser de sementeira Pode dar variação Na floração Uma um pouco mais clara Uma um pouco mais escura Então tá aí R$89,90 Uma lindíssima lélia Dessa Você leva pra casa Pessoal Próxima planta Folidota Chinenses Também Sobraram as três Últimas plantinhas Estão pequenas Em vista das Que vieram antes Mas é uma planta Muito interessante O pessoal conhece Essa planta aqui Como orquídea cascavel Planta bem diferente R$29,90 Planta adulta Não se engane Pelo tamanho É uma planta De porte pequeno Então quem tiver interesse Entra aí E garante a sua Tem também Pessoal Duas Catileia intermédia Sem identificação Essa daqui Tava com a gente Há um tempo Acabou perdendo A identificação Então eu não sei Se ela é flâmia Se ela é rubra Se ela é alba Se ela é tipo Não dá pra saber Tá Duas unidades Em promoção Por R$29,90 Sobe por R$380 Aqui está saindo Por R$99,90 Só tem 3 unidades Veio só 3 unidades É uma planta Realmente muito rara Então quem gosta De planta rara Eu particularmente Nem conhecia Quem quiser O link vai estar Aqui na descrição Pessoal O frete O frete ficaria Absurdamente caro Então nós vamos Tentar enrolar A haste Pra mandar pra vocês Quem quiser Também Tem a chocolate Tradicional A marronzinha Vermelhinha Muito linda Também Muito aromática E o que é mais legal Elas tem diferença De aroma Entre uma e outra Uma diferença sutil Mas tem R$44,90 Também Então tem as duas Disponíveis Lá no nosso site Bom pessoal Chegou mais também Da belíssima Uncídio Twinkle Uma uncídio Muito bonita Muito aromática Veio pra gente Quatro cores O kit com as quatro Está saindo aí Por R$115 Lá no nosso site Está vendo Vou mostrar pra vocês Uma de cada Pra vocês verem aí A qualidade das plantas Gente Olha que coisa linda É planta adulta Ela é uma planta De porte pequena E todas Praticamente Estão entorceradas Uma ou outra Só que está menorzinha Quem for comprando primeiro Vai levando Os maiores exemplares Aqui nós temos Um kit com quatro cores Sendo branco Vermelho Amarelo E creme Leva uma de cada Estão identificadas Elas florescem demais Sai flor pra todo lado E são muito cheirosas Quando em sua floração Então quem tiver interesse O link vai estar aqui Na descrição do vídeo É só entrar E garantir o seu kit Beleza? Bom pessoal Então com isso A gente encerra As promoções de hoje Vou aproveitar O final do dia Do vídeo Pra poder fazer Uma pergunta Pra vocês E dar um recado Sobre compras No Mercado Livre E no nosso site Pra que não haja Dúvidas Em relação Uma planta repetida No Mercado Livre Gente, quando a gente usa o nosso site lá, o Orquídeas e Afins, o comprarorquídeas.com.br, você pode fazer o pagamento por boleto ou cartão de crédito, tá? São as duas formas de pagamento. O boleto é à vista, o cartão dá pra parcelar. Quando a gente faz o pagamento via cartão, tá? A gente tá usando uma empresa que faz essa intermediação de pagamentos, tá? No caso, a gente usa o Mercado Pago, que é o mesmo sistema do Mercado Livre, tá? Por que eu tô entrando nesse assunto? Eu tive o questionamento de dois clientes essa semana que passou, e eles alegam o seguinte, eles pagaram uma compra no Mercado Livre e estão dizendo que a compra não foi entregue, o dinheiro sumiu, né? E aí a gente tentou fazer o levantamento, eu expliquei, olha, tem que entrar em contato com o Mercado Pago. E a pessoa alegou o seguinte, ah, eu nunca fui informado que eu ia precisar usar o Mercado Pago. Então, gente, na verdade, quando a pessoa faz a compra no Mercado Livre ou no nosso site, ela é informada sim que ela tá usando o Mercado Pago pra pagamento. Aparece lá na tela, sistema de pagamentos, Mercado Pago, quer parcelar, quer fazer assim, quer fazer assado. Então, gente, algumas coisas fogem do nosso alcance. Às vezes, pra pessoa que não tem experiência em como é que funcionam as coisas, ela acha que a gente tá de má vontade, que a gente tá inventando história. Olha, no caso desses dois clientes foi o seguinte, até onde eu consegui fazer o levantamento, elas fizeram compras no Mercado Livre, tá? No meio, enquanto o boleto foi pago, né, foi fazer o pagamento do boleto, aprovar o pagamento, acabou o estoque e o Mercado Livre devolveu o dinheiro pra pessoa, tá? Esse dinheiro, ele fica no Mercado Pago, tá? Tá nos termos de uso do site. Gente, sempre leiam os termos de uso do site, seja lá qual for o site que vocês usam pra comprar em qualquer ramo, tá? Não só de orquídeas, tá? Porque tá lá explicando como é que funciona. Daí, assim, uma das clientes ficou brava comigo, dizendo que não sabia da existência de Mercado Pago. Eu expliquei lá que o meio de pagamento do site é o Mercado Pago. E a segunda cliente foi o seguinte, eu consegui um pouquinho de informação entrando em contato com a equipe do Mercado Livre, porém, eles pediram pra eu informar que o cliente tem que entrar em contato, porque tem dados, gente, que eles não passam pra gente que é loja, tá? Então, por exemplo, quando vai envolver forma de pagamento, envolve alguma coisa de cartão, alguma coisa de boleto, geralmente só a pessoa que fez o pagamento pode ter acesso a essas informações, tá? Então eles não passam pra gente. Daí o atendente do Mercado Livre lá, Mercado Pago, que é uma empresa só, né, tem tudo junto lá, falaram que a própria pessoa teria que entrar em contato lá, explicou certinho como a pessoa deveria entrar em contato, mas a pessoa, às vezes, achou que não, que a gente estava se esquivando da obrigação. Então, assim, cabe muito, gente, a gente entender como é que funciona, dar uma lida nos termos de uso, porque, assim, não basta a vontade de querer ajudar. Então, por mim, eu já entrava lá no sistema e via e resolvia, mas, infelizmente, não é assim que funciona, tá? Então, algumas coisas o cliente tem que fazer por si, a gente pode dar o caminho, ensinar como fazer, mas eu não posso fazer pelo cliente, tá? Então, é importante a gente saber como é que as coisas funcionam, né, pra depois não acabar gerando algum tipo de estresse desnecessário pra vocês mesmo, né? Então, quando você já faz a compra sabendo como é que funciona, você já não é pego desprevenido, porque você já sabe como é que funciona, beleza? Então, foi o que aconteceu com esses dois casos, né? Então, a gente ainda tá numa tratativa, pra vocês terem uma noção de como a gente não tem acesso à informação de pedido do Mercado Livre. Esses dois pedidos, como eles não foram aprovados, né, enquanto a pessoa foi pagar o boleto, outra pessoa comprou e o estoque acabou, no meu sistema ele nem aparece, é como se aquele pedido não existisse. Por quê? O Mercado Livre não coloca no meu sistema, ele vai chegar pra pessoa, eles geralmente mandam um e-mail, mas muitas pessoas também não checam o e-mail, ou preenchem o e-mail errado, falando, olha, seu pagamento foi devolvido, porque enquanto seu pagamento foi aprovar, outra pessoa comprou na frente e acabou o estoque, tá? Eu sei que isso acontece porque já aconteceu comigo. A gente foi comprar um celular, eu paguei no boleto, e aí no meio tempo que meu boleto foi aprovado, outra pessoa pagou e o dinheiro devolveu pra mim, tá? Então, gente, infelizmente é coisa que às vezes sai da nossa mão, não dá pra gente resolver, tá? Mas, como eu falo sempre, é importante a pessoa ter o conhecimento de como as coisas funcionam, pra que elas não se decepcionem. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos vocês, muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho, e até mais!